Então, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Diálogos entre Ensino, História, Filosofia e Sociologia das Ciências, enfim, uma disciplina do programa de pós-graduação Ensino de Ciências e Matemática, PECMA, Universidade Federal de São Paulo, no campus de Adema. Muito bem, na aula de hoje, então, nós temos o prazer de receber a professora Maria Elice Brejinski, que vai nos falar prestes, que vai nos falar, que está prestes a iniciar sua palestra e vai falar sobre uma teoria geral e cinco teorias constitutivas, o alvo móvel da desunificação da biologia. Enfim, queremos agradecer muitíssimo a professora Maria Elice por ter se disposto a nos ajudar nessa disciplina. Vocês verão que nós temos agora quatro semanas na sequência, onde nós vamos discutir essa temática da biologia relacionada com a história da ciência, enfim, queremos agradecer muitíssimo. E vocês certamente já conhecem a professora Maria Elice, mas eu vou, enfim, ler um pouquinho da trajetória da professora Maria Elice, de maneira que fique registrado aqui, para aqueles que não a conhecem, né, qual a trajetória que a trouxe até aqui. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, atuou na pesquisa em Biologia Marinha e como professora de Biologia no Ensino Médio, principalmente na rede pública, criou o seu primeiro filho, como ela faz questão de mostrar a sua qualidade de mãe, pelo que a cumprimentamos, junto a todas as demais mães, pelo seu dia no último domingo. Ela criou o primeiro filho durante a especialização em História da Ciência e Epistemologia na Universidade Estadual de Campinas, em 1992, e o mestrado, ela completou mestrado em Ciência Ambiental na Universidade de São Paulo, em 1997. Ela fez o doutorado na Faculdade de Educação, na Universidade de São Paulo, tendo uma bolsa para doutorado Sanduíche, concedida pelo CNPq, na Universidade de Paris 7, e com o nascimento do seu segundo filho, né, que pelas minhas contas está com 22 anos, foi aí que ela começou, então, a sua trajetória como doutora. Realizou a pesquisa por períodos diversos em universidades importantes, como a Universidade de Montreal, com o Bolsa da FAPESP, a Universidade de Paris, o Centro Alexandre Coeré de Pesquisa e História da Ciência, o Departamento de História e Filosofia da Ciência da Universidade Indiana, nos Estados Unidos, o Comitê de Estudos Históricos e Conceituais da Ciência da Universidade de Chicago, né, e atualmente ela é professora associada do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo, onde ministra disciplinas de formação de professores de Biologia e de História da Biologia para estudantes de graduação e pós-graduação. Ela integra o grupo de Teoria e História da Ciência, que tem sede na Unicamp, se não me engano, não é isso? E é editora do periódico Filosofia e História da Biologia, da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia, a BFIB. Ela coordena o Laboratório de História da Biologia e Ensino do Instituto de Ciências da USP e orienta pesquisas sobre o uso da história da ciência na educação científica. Sua pesquisa focaliza as produções e práticas da história natural nos séculos XVII e XVIII. Também tem interesse no estudo dos animais de Aristóteles e nos estudos de Darwin. publicou o livro Investigação da Natureza no Brasil Colônia e coeditou com Sibeli Celestino Silva o Teaching Science with Context, Historical, Philosophical and Sociological Approach, em 2018. E está preparando um outro livro agora, pelo que bem sei. Muito bem, professora Maria Elissa, agradeço muitíssimo sua colaboração e a convido, então, para iniciar a sua conversa conosco aqui, que eu sei que será certamente de grande utilidade. Obrigada, Nélio, especialmente pela longa apresentação. E quero agradecer muito o convite de vocês todos, a presença aqui hoje dos colegas, de tantos estudantes aí, tanto da Unifesp, estou vendo também aqui alguns estudantes do lado LAB, né, do laboratório lado IB, então, agradeço a todos e vamos lá. Quero apresentar para vocês hoje, eu fiz até uma brincadeira aí no título, com uma expressão que é usada pela pela professora Bete Smokovitz, no seu livro Unificação da Biologia, e eu, com esse, vamos ver se vocês veem, estão vendo a minha tela? Sim. Agora falta apresentar, vamos ver se entra, certo? Entrou, entrou. Perfeito. Então, a brincadeira aí é o alvo móvel, né, a Bete Smokovitz, no seu livro, que, na verdade, a gente descobriu, a gente descobre, ao chegar no fim do livro, que é uma pergunta e não um título, uma afirmação no título, que é a Unificação da Biologia, ela discorre justamente sobre o fato de que essa biologia é um alvo móvel, que está em construção, certamente a partir do século XIX, mas com muitas mudanças no século XX. Então, fazendo aí uma paráfrase, eu trouxe para apresentar para vocês, na verdade, aqui é bem aula mesmo, eu não estou trazendo nenhuma pesquisa pessoal minha, mas eu vou apresentar para vocês um projeto, né, um grande programa, quase, de pesquisa, a gente pode chamar assim, que envolve várias pessoas, mas, especialmente, o Samuel Scheiner, e ele apresentou isso aqui para a gente, aqui em São Paulo, no Congresso, né, que reuniu aí a Ishka Bibo e a ABFIB, né, a Sociedade Internacional de História e Filosofia e Estudos Sociais da Biologia, com a Sociedade Brasileira de Filosofia e História da Biologia, em 2017, lá na USP. Bem, e qual é a proposta do Scheiner e colaboradores aí? Ele vai fazer uma apresentação, ele vai, ele está preocupado em mostrar que a biologia, em comparação com as outras ciências naturais, física e química, ela está ainda passando por um processo de organização, estruturação das suas teorias. A física, por exemplo, a gente sabe que trabalha com desenvolvimento de teorias sempre, a química é idem. Na biologia, a gente teve uma acumulação de conhecimentos, e não todos eles integrados em teorias coerentes, consistentes. Então, a partir dessa inquietação, é que ele vem com essa proposta de organizar o conhecimento biológico em termos de teoria, e aí eu pus algumas das justificativas que ele dá, que são mais gerais, eu não vou nem ler tudo isso aí com vocês. Vou, sim, chamar a atenção para uma das justificativas, a última que ele aponta ali na sequência, mas que é o tom que ele dá para todo esse artigo, onde ele apresenta essa proposta, que é que a construção de teorias na biologia, além de outras qualidades aí, de outros benefícios, tem um benefício fundamental para ensino, justamente porque as teorias podem, elas, serem orientadoras de políticas de composição de currículo, e eu vou argumentar mais para frente aí, com base nos exemplos que ele dá, não só para a constituição de currículo, mas também para planejamento de professor, seja o seu planejamento bimestral, mensal, semanal, ou aula a aula, de que modo essa proposta pode ajudar o professor nesse sentido. Então, a gente discute isso no final, espero poder discutir com vocês no momento das questões. Estou trazendo, então, a proposta dele, também ainda em termos de contexto, é importante localizar, porque existe, sem dúvida nenhuma, uma certa tradição, eu não vou falar que é uma tendência, mas é uma tradição da área de considerar a necessidade de agregar todos os conhecimentos biológicos numa teoria unificadora, no sentido de considerar que a própria biologia deve ser uma ciência unificada por todos os seus componentes. só para dar um exemplo, na USP, o instituto no qual eu trabalho e onde ocorre o curso de biologia, ele chama Instituto de Ciências Biológicas, no plural, não é só o uso do plural, mas assume-se aí no próprio título essa pluralidade, e não essa visão unificadora. Então, o Scheiner começa trazendo esse contexto. Existe, sim, uma tradição de ver a biologia como uma ciência unificada, e ele localiza essa tradição, por exemplo, no próprio Dobzhansky, quando lá em 64 faz aquela metáfora, né, de que nada faz sentido na biologia, exceto a luz da evolução. ele vai localizar Huxley e a própria Beth Smokovits como fazendo parte desse grupo, coisa que eu vou discordar dele nesse pormenor. A gente entende no final do livro da Beth que ela não está defendendo uma ciência unificada, embora ela tenha colocado essa expressão no título. Mas esse é um detalhe. Enfim, ele relata aí as iniciativas, nesse sentido, teve gente que tentou fazer essa unificação não em termos, não em torno da teoria evolutiva, mas sim da evolutiva junto com teoria celular, como Edmundo Wilson, ou de uma teoria metabólica, enfim. E que uma outra tendência, uma outra corrente, uma outra tradição é a de justamente ver a biologia como uma ciência plural, né, formada por várias ciências. e é essa posição que o Scheiner vai defender dentro dessa perspectiva que ele apresenta a proposta dele. E o que é essa proposta? É a que se construa, sim, uma teoria abrangente, mas uma teoria abrangente composta de subteorias, ou melhor, de teorias constitutivas, todas elas no mesmo nível hierárquico, hierárquico, sem que uma seja dominante sobre a outra, quer dizer, um grande guarda-chuva e, na verdade, as ciências biológicas seriam constituídas de cinco teorias. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje? Vou falar um pouquinho de como o Scheiner, do ponto de vista de filosofia da ciência, define e caracteriza estrutura e papel das teorias nas ciências, da natureza, em particular, embora ele está o tempo todo falando que isso aqui vale, claro, para qualquer ciência, inclusive das humanidades. Depois eu vou falar para vocês, vou apresentar para vocês quais são essas seis teorias, a teoria geral da biologia e as cinco teorias constitutivas, e aí vou trazer discussões aí, seja o que essa proposta pode trazer de benefícios em termos de pesquisa na própria área, como pode mudar o nosso modo de ensinar a biologia e o que está colocado aí como desenvolvimento futuro necessário ainda de ser feito, porque isso aqui não é um quadro fechado, é um trabalho em desenvolvimento. Bem, então vou começar aí pelo pelo básico que ele apresenta, claro, não é uma uma discussão aprofundada de filosofia da ciência, mas é onde o Scheiner coloca os seus pressupostos, quer dizer, o lugar de fala dele e conceitua de que modo ele está entendendo cada um desses termos aí metacientíficos, então ele vai dizer que as componentes de uma teoria até, me desculpem, esse slide passou, não vi que estava em inglês, não fiz a tradução para vocês, mas enfim, ele vai dizer que os componentes de uma teoria são as suposições, os conceitos, as generalizações confirmadas, as definições, os domínios, os fatos, o quadro de referência teórico, as hipóteses, as leis, os modelos e os modos de tradução. A gente vai falar um pouquinho melhor de cada uma dessas coisas, eu prefiro, em vez de ficar lendo aqui essas definições, depois eu traduzo e passo aí o PowerPoint para disponibilizar para vocês, prefiro apresentar, retomar esses conceitos já aqui nesse quadro em que ele vai mostrar de que forma ele hierarquiza as teorias constitutivas à teoria geral e seus componentes. Então, ele entende que uma teoria geral poderia ser em qualquer área, no caso aqui nós estamos falando de uma teoria geral para a biologia, ela tem sempre as condições ou contexto em que ela está, que ela abrange, ao qual ela se relaciona, além disso, possui os seus princípios fundamentais e os seus produtos. Então, uma teoria geral teria que ter, ela diz respeito, enquanto contexto, enquanto condições, ela diz respeito a um dado domínio do mundo. no caso da biologia, claro, o domínio aí são os seres vivos e o ambiente com o qual ele interage. existem suposições também que estão, que vão aparecer aí na formulação dessas condições. Existe todo um quadro teórico que referencia o modo como esses, como vão se dar as relações dos princípios dentro dela e todos os termos têm que ser definidos. Os princípios fundamentais, ele vai dizer que são os conceitos e as generalizações e, em função disso, gera-se um produto e esse produto é que vão ser as teorias constitutivas. Então, no caso da biologia, cinco teorias constitutivas que, por sua vez, também têm o seu contexto, as suas condições, ou seja, elas se aplicam a um determinado domínio natural, também têm as suas suposições, as suas teorias de referência, também vão levar agora a formação de, a formulação de proposições, conceitos, generalizações confirmadas, aqui, em cada uma dessas teorias constitutivas, é que vão aparecer as leis e os produtos que essas teorias geram são modelos que é o que vai para o nível seguinte aí da hierarquia. só coloquei aí embaixo uma, na verdade, vi que não, vocês me desculpem, também, aqui era para dar uma observação sobre as leis, eu não sei se estava no slide anterior, estava no anterior, lembrando, né, que já houve discussão sobre a biologia, possuir leis ou não, né, então, o Scheiner localiza, aí, ele chama de um rápido debate, ou seja, ele já descarta como algo que não há mais interesse, aceita-se hoje e pronto, porque, principalmente lá pelos anos 50, do século passado, né, especialmente os físicos, usavam o argumento de que a biologia não alcançaria o status da física, porque a biologia não é uma ciência na qual seria possível definir, determinar leis naturais. E, enfim, em função, em grande parte, em função dessa crítica, houve um debate no campo, ele localiza e coloca, né, autores e datas quando isso ocorreu, mas já considera um debate superado e, né, e já o modelo dele já incorpora a existência de leis. Bem, o último nível hierárquico aí dessa constituição teórica é o dos modelos e aí é a formulação matemática mesmo e é nos modelos que a gente vai ver as hipóteses tentando falar sobre, ou tendo, desculpa, as hipóteses sendo objeto de testagem, né, de verificação nos fatos da natureza realmente investigados. Então, isso aqui é uma, é uma carta de princípios, né, para ele estabelecer, é claro que isso aqui pode ser discutido, certamente existem perspectivas filosóficas distintas, nem todo filósofo vai endossar, né, essa estrutura que ele está dando, mas, de certa forma, é o quadro necessário para que ele possa passar para a etapa seguinte, que é partir aí para a aplicação, no caso da biologia. Em sua defesa, o próprio Scheiner aponta, né, que essa, essa visão aí, filosófica, está em acordo com, e aí ele cita aí alguns filósofos importantes da área, né, o Von Frassen, que é um filósofo da biologia de bastante relevância, o Richard Gere, que também é da mesma geração, eu creio, né, do Von Frassen, também bastante importante na área, alguns nomes aí mais novos, e ele, por último, cita também a Longuino, né, é uma referência importante, principalmente nos dias atuais, porque é a bióloga que vai desenvolver a biologia de gênero, né, a biologia ligada à história da biologia e as questões de gênero, né, o papel da mulher na ciência, mas interessante é a última menção aí que ele faz, que é a do National Research Council, né, americano, cujo documento de 2008 apresenta também uma concepção geral do que é uma teoria e princípios e lei e modelos da ciência, que é coadunado aí com o que ele está apresentando. Aqui eu trago dois slides que são as regras que ele estabelece para a elaboração dessas, desse quadro todo, não vou discutir isso aqui com vocês, porque é, enfim, é um tema para quem está compondo as teorias e nós não vamos discutir muito a composição, né, isso aqui não é um curso de filosofia propriamente, é um assunto mais para filósofos da ciência mesmo aprofundarem, então eu vou tomar isso como batido e vou já para a aplicação desse modelo todo no caso da biologia. Aqui naturalmente a ambição deles é de que de certa forma as outras ciências também revejam suas teorias de modo a, pelo menos, dialogarem com esse tipo de estrutura aí. bom, entrando na biologia, ele vai, antes de mais nada, ele vai dizer que a proposta da teoria geral e as cinco constitutivas diz respeito, ela está intimamente relacionada com essa própria hierarquia biológica, que é, inclusive, o tipo de esquema que a gente vê muito, até mesmo em livros didáticos, né, do ensino médio, enfim, de considerar os níveis de organização em biologia, então ele vai, de certa forma, defender que o modelo que ele está propondo diz respeito, se relaciona, né, com essa hierarquia biológica, e aqui também, enfim, são mais as regras aí para a elaboração, então também não vou me detalhar, quero partir mesmo para mostrar quais são os princípios fundamentais dessas teorias, desse processo todo de teorização da área. Então, a teoria geral, a teoria guarda-chuva da biologia, então vejam que é uma ideia de que existe sim uma teoria que unifica, mas não enquanto não unificação absoluta, porque ela é absolutamente intricada, intrincada com as constitutivas. né, então, essa, essa, a teoria abrangente, ela tem um domínio, ou seja, um escopo, que é, então, uma definição da própria biologia, né, de lidar aí com a diversidade e complexidade dos sistemas vivos, incluindo causas e consequências. no fundo, no fundo, é, a pergunta, é uma teoria que procura responder a pergunta mais básica de todas, né, segundo o Scheiner, que é o que garante a persistência da vida. E aqui eu vou fazer um parênteses também, só para, é, um detalhe, né, que é interessante, ele não cita, não menciona aí, mas, possivelmente, tem relação, é, falar em persistência da vida, ou o que faz com que a vida se mantenha, né, no planeta, é interessante porque remete a uma das questões fundamentais, ou primeiras, que Aristóteles coloca quando estrutura, né, a sua biologia, a sua filosofia da biologia na antiguidade. O que garante a persistência da vida, no planeta? Então, segundo o Scheiner, essa é a pergunta geral. E aí, essa, essa, essa teoria geral, ela vai apresentar, se não me engano, são dez princípios, então a gente vai ver aqui, o que são esses princípios da biologia como um todo, né, dez, então, a questão da persistência, ou seja, a vida consiste de sistemas abertos, de não equilíbrio, mas que são persistentes. Outro princípio da vida, a vida tem fronteiras, e a gente, a fronteira mais definida é a da célula, né, unidade fundamental, e aí, para incluir os organismos acelulares em lugar da célula, existem outros tipos de unidades delimitadas, ou indivíduos limitados, mas sempre existe uma fronteira, né, o próprio vírus aí, a gente, que a gente sabe, né, não é celular, mas existe uma, uma capinha que faz essa fronteira, então, não é tanto o fato de ser celular, que é um princípio da vida como um todo, mas é o fato desse organismo, de um organismo vivo possuir esse princípio de limite, de fronteira. Outro princípio é a informação, um sistema, né, de armazenamento, uso e transmissão de informação. Outro princípio é a variação, os sistemas vivos variam, composição e estrutura no tempo e no espaço e em todos os níveis hierárquicos. Outro é o da complexidade, os sistemas vivos consistem de conjuntos complexos, de partes interrelacionadas. Outro é o da emergência, a complexidade dos sistemas vivos leva a propriedades emergentes, então, é aquilo, não adianta eu querer decompor, né, o organismo em suas partes, reuni-las novamente não compõem um organismo, porque existem propriedades novas, né, que emergem quando essas partes se agregam. Outro princípio é o da contingência, ou seja, existe um aspecto que é aleatório, que é o acaso, mas existe também a sensibilidade, a reação, a interação com as condições dadas e com as condições iniciais desses sistemas complexos. Outro princípio é a mudança, a persistência dos sistemas vivos requer que eles sejam capazes de mudar ao longo do tempo, acompanhando, né, sem dúvida, as mudanças do próprio ambiente. O outro é a da continuidade, sistemas vivos provém de outros sistemas vivos, eles não são, não existem gerações espontâneas após o início da vida, né, então o que existe é essa continuidade e, claro, que a sua primeira, o seu primeiro aparecimento, o primeiro aparecimento da vida é a partir do não-vivo, né, considerando aí, inclusive já toda a pesquisa aí do século XX em termos de origem da vida na, enfim, ou na terra ou fora dela, mas são esses os princípios. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu disse que eu chamaria a atenção quando a gente chegasse nos casos, dos efeitos ou das consequências, dos benefícios que essa teorização que ele está propondo pode trazer para o ensino? Vocês sabem, a gente lida, né, nas ciências da natureza, um dos grandes problemas que qualquer professor enfrenta sempre é o do volume imenso de conhecimentos disponíveis hoje e de fazer a seleção, né, então a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma seleção que muitas vezes vem imposta de fora, vem imposta dos exames que selecionam candidatos para ingressar na universidade, então muitas vezes todo um currículo é definido em função desses exames vestibulares, ou, enfim, outros critérios, a gente sabe agora se a gente olhar para a BNCC, a gente vai ver que esse critério foi abandonado e nesse ponto, né, a BNCC representou aí uma ruptura com essa amarra de trabalhar com todo o conhecimento disponível, não vou entrar no mérito aqui da própria BNCC, mas, enfim, considerando essas questões, é que o Scheiner vai dizer se você tiver uma visão da biologia enquanto teoria e se você organizar essa teoria nesses princípios, essa perguntinha que está aqui, ó, o que garante a persistência da vida, que pode ser respondida com esses dez princípios, é que seria o mais valioso para se pensar na hora de definir currículo, quer dizer, até onde eu tenho que ir, que detalhamento eu vou dar, que aspectos, que campo abrangente eu vou abordar no meu planejamento de ensino. Então, a sugestão dele é abordem-se aqueles tópicos que complementem, né, que cada um complemente de sua forma, por exemplo, esses dez princípios gerais da biologia. Então, isso seria como que um arcabouço, né, inicial para estruturar uma proposta curricular aí do ensino de biologia como um todo. E aí, partindo para as teorias constitutivas, né, a teoria que ele mais se delonga em apresentar é a teoria da evolução. Então, também aqui eu tenho, vou me deter um pouco mais no que ele aponta. Então, no caso da teoria da evolução, ele diz, a pergunta fundamental é qual é a causa da mudança dos organismos e da diversidade que eles apresentam. então, que causas são essas? Por que que os organismos mudam com o tempo? Claro, aí já está pressuposto que a evolução é um fato, né, que existe um processo evolutivo de mudança das espécies e a questão é saber qual é a causa dessa mudança e que explica a diversidade de seres vivos no planeta. Então, outra vez aqui ele vai seguir o modelo que o pressuposto filosófico dele determinou. Quais são os princípios fundamentais deste domínio particular da biologia que é o da teoria da evolução. Bem, então, os princípios que ele apresenta são, primeiro, as características dos organismos mudam ao longo das gerações, ou seja, ele está falando aí de descendência com modificação. Segundo, espécies dão origem a outras espécies, né, que é o conceito aí de especiação. Todos os organismos são ligados por descendência comum. então, seria um terceiro princípio. O quarto princípio, evolução, ocorre por processos graduais, né, que a gente chama de gradualismo, na maior parte das vezes. A variação entre organismos de uma espécie em seus genótipos e fenótipos é necessária para a mudança evolutiva, para a variação, né, a variação é parte necessária do próprio processo. A mudança evolutiva é causada primariamente por seleção natural, mas não exclusivamente por ela. E a evolução depende das contingências. Então, aqui, vejam bem, a gente sabe que também existem várias propostas na literatura, especialmente os historiadores da biologia que se aprofundam, no caso particular da história das teorias evolutivas, certamente isso aqui daria bastante pano para a discussão se são esses os sete princípios gerais ou não. É claro que aqui o Scheiner não está pensando na história das teorias evolutivas, ele está pensando na teoria evolutiva hoje, na teoria atual, na teoria que está aí. eu menciono a história porque a gente sabe que esses princípios aqui reverberam eventos históricos ou discussões históricas entre as diferentes teorias já apresentadas, mas, de qualquer forma, enfim, é a proposta dele, naturalmente, ele deve estar recebendo, incorporando, discutindo se são esses mesmos sete melhores princípios da teoria de evolução. Para nós, algumas coisas são, para nós que eu digo, para o nosso interesse de pensar tudo isso daqui, não estamos nos debruçando sobre essa proposta como filósofos que vão discutir a constituição da própria proposta. a gente está, eu estou trazendo para vocês, pensando que somos educadores e que temos que elaborar currículo, seja em termos de política pública nacional, estadual, municipal, ou da escola que eu estou atuando. Então, é nesse sentido que nos interessa. E aí, só para localizar um pouco esses princípios em relação aos conteúdos, porque, normalmente, a gente pensa currículo em termos de objetivos conceituais, ou seja, dos conteúdos, só para localizar, então, que nesses sete princípios a gente pode ver que os três primeiros se relacionam a micro, macro, evolução e origem das espécies, enquanto, e todos eles, o próprio Scheiner chama atenção, que são fatos amplamente aceitos, fatos de evolução, e do quatro a sete são princípios que dizem respeito aos tempos e modos da evolução, e aqui, sim, nesses mecanismos da evolução, é que existem debates ainda, enfim, ainda abertos, enfim, mas, de qualquer forma, esta é uma forma, é um modelo que pode dar conta de todo o conteúdo aí da, do campo da evolução. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que isso não está no Scheiner, mas só para lembrar, né, já que o Amélio mencionou as outras coisas que eu estou fazendo, né, e uma delas está ligada justamente a uma disciplina, que é a leitura do origem das espécies, do Darwin, como um material didático mesmo, um manual de ensino de evolução, claro, com várias questões a serem enfrentadas, mas, mas como um material potencial para ensinar a evolução mesmo, de verdade, e, então, só nessa perspectiva achei importante mostrar aqui, que pelo menos da forma como eu estou lendo essa proposta, eu vejo que os sete princípios são encontrados lá no Darwin, tá, e para eu fazer essa relação, inclusive, eu me, assim, me fundamentei, né, numa palestra que o professor Fábio de Meluseni proferiu num Darwin Day da SBG o ano, né, o ano passado, 21, em que ele expõe aí quais são os principais pontos, né, segundo o entendimento dele da teoria do Darwin, então, com isso aqui eu consigo associar aí com o que está no China, e, e aí é possível a gente ver que, de fato, os sete itens estão, de alguma forma, eles estão no origem das espécies. o professor Fábio de Meluseni vai, vai tão a fundo nessa, nesse resgate, né, do origem das espécies, que ele termina de forma muito carinhosa, né, simpática, a apresentação dele, e estou falando bastante, porque ela está no YouTube, está fácil aí, recomendo que vocês assistam, o professor Fábio, um grande geneticista, evolucionista, que certamente viveu, inclusive, essa história da própria, do próprio desenvolvimento de teoria evolutiva ao longo do século XX, então, é uma palestra bastante enriquecedora, e ele termina dizendo que, claro, apesar de não saber a origem da variação, né, o Darwin não conhecia a genética, ele errou muito pouco, e é por isso ele acha que ele merece, o Darwin merece ser a logomarca do processo evolutivo, em outras palavras, ele está dizendo o Darwin merece, a teoria evolutiva merece ser chamada de teoria darwiniana, e aí eu deixo aqui para a gente conversar depois, né, a perguntinha aí para vocês, para saber se vocês concordam, e sobre qual perspectiva, enfim, para a gente debater no final. Vou seguir agora para eu não me perder no tempo. Bem, então, aqui só para fechar, então, de fato, eu considero que os sete princípios do Schein, eles estão no origem das espécies, claro, com exceção de conhecimentos específicos que são posteriores, né, então, o Darwin não conhecia nada de genética, então, a gente não vai encontrar nele a noção, a ideia de genótipo e fenótipo, não vai encontrar esses modelos, a noção de contingência é diferente, mas, no mais, tudo isso está lá em origem das espécies, o que reforça essa minha ideia aí de usar a origem das espécies para ensinar a evolução, claro, com todas as mediações necessárias, na medida em que se trata de uma obra que traz elementos que não são mais aceitos pela teoria atual, então, tudo isso tem que ser enfrentado com responsabilidade, com cuidado, mas, enfim, vamos para fechar aí. Aqui é uma outra relação que eu fiz, só para lembrar que, quando o Scheiner define esses princípios, ele diz que princípios são ou teorias específicas, ou seja, até mesmo modelos, ele reserva o termo modelo mais para quando existe uma representação matemática, então, não é exatamente a mesma coisa que uma teoria específica, mas, só para mostrar de que forma ele procura relacionar em cada um desses itens, então, o princípio, peguei aí o exemplo do 6, do item 6, o princípio, a mudança evolutiva é causada primariamente por seleção natural, então, a teoria específica aí dentro é a seleção natural, o modelo, né, do locus gênico único, seria o modelo que está dentro desse princípio, então, só para exemplificar como que ele estrutura, e aí, com isso, a gente vai, então, para a próxima, que é a teoria da genética, estou vendo aqui meu tempo, acho que ainda estamos tranquilos, né, então, vamos para a teoria genética, agora as próximas também são mais rápidas, é outra vez, só para vocês terem uma noção de como ele faz essa organização, né, de saberes para cada uma das teorias, e o fundamental para nós, professores, é essa perguntinha que está aí, quer dizer, quando eu vou ensinar genética, a grande questão a ser trabalhada, enfim, que interessa explicar, porque a prole se parece com os pais, com os parentais, é nesse sentido que eu posso construir um programa de genética, e quais são os princípios mais importantes para que eu possa responder essa pergunta, né, bem, claro, existe aí a suposição inicial de que eu verifico essa semelhança, né, na natureza, o segundo princípio de que a fidelidade da transmissão de informações tem que ter um sistema de correção de erro, então, eu vou ter que construir isso aí na hora que eu estou trabalhando com o DNA, né, e com os processos de mitose, meiose, o que interessa é mostrar de que modo, né, existe um sistema em funcionamento ali que garante um sistema de correção de erros da cópia, né, e da transmissão dessas informações, outro princípio de como a vida é produto da seleção natural, natural, o sistema de informação deve ser capaz de produzir informação nova, né, se eu só tivesse repetição, né, da onde viriam as novas espécies, então, eu tenho que mostrar o espaço aí em que a seleção natural vai atuar, outro princípio de que as imperfeições da correção de erros criam informação nova, a própria imperfeição, a troca e recombinação de informação entre indivíduos também cria informações novas, que os processos aleatórios desempenham um papel importante na transmissão de informação, correção de erro e troca de informação entre indivíduos, esse sistema de uso de informação tem que ser robusto para erros, né, para evitar erros, o uso de informação, da informação depende do contexto e as propriedades dos sistemas de informação são o resultado de evolução. Conversando aí com aspectos gerais da genética. Gente, aqui, olha, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, em vez de eu ter uma lista de objetivos conceituais, eu tenho princípios, princípios que representam, que sintetizam exprimem, como se dá esse mecanismo geral da genética. Outra vez, repito, não quer dizer que esses sejam os, é possível, né, que reunindo geneticistas e filósofos e historiadores, até a gente possa alterar, mexer, melhorar, aprimorar esses princípios, mas não é para isso que eu estou aqui hoje, eu estou para mostrar para vocês que princípios como esses é que são os critérios que eu devo usar para compor currículo. Qualquer coisa que vá muito além disso, vai fazer parte daquele, daquela, né, muitas aspas aí, daquela gordura de conteúdos que o currículo da escola básica possui e que certamente pode muito bem ser substituído por uma aprendizagem mais efetiva, funcional, né, instrumental de princípios gerais como esses, tá? Outra teoria, a teoria da célula, vamos dar uma olhada nos princípios que ele apresenta. A questão fundamental é saber ou poder responder como uma célula mantém a sua estrutura e função ao longo do tempo. Então, para isso, os princípios que regem essa manutenção, as células são sistemas altamente ordenados, são delimitados, são compostos por partes heterogêneas que consistem de subsistemas que atuam para localizar recursos e processos, são reguladas por uma rede de interações bioquímicas e supermoleculares, interagem com seu ambiente externo, inclusive com outras células, trocam matéria através de fronteiras que consistem de membranas semipermeáveis, requerem uma fonte de energia externa, seja química ou eletromagnética, as células usam energia para criar gradientes de concentração de íons e moléculas, novas células são formadas a partir de outras células existentes, as células contêm toda a informação necessária para sua construção, operação e replicação, e as propriedades das células são o resultado da evolução. That's it. Ninguém está falando aqui em nomear N tipos de organelas e decorar as funções de cada uma delas. Então, outra vez, quais são os assuntos realmente mais importantes, que conhecimentos, que compreensão acerca da célula eu devo privilegiar para definir o que eu levo para a sala de aula para os meus alunos. Então, está aqui a proposta. Aí, tem uma das teorias que o Schiner propõe, que é, digamos, é a que sai fora, porque até agora o que vocês estão vendo aí, o que a gente está vendo na proposta dele? Teoria geral da biologia e as cinco teorias constitutivas. Quais são essas constitutivas? até agora a gente viu evolução e citologia, que correspondem no seu nome, quer dizer, são teorias que têm uma correspondência nos campos disciplinares que normalmente são usados para dividir ou para organizar conteúdo ou objetivos conceituais no ensino, mas pela coincidência. E aqui não, aqui ele está propondo uma teoria que aí sim seria uma teoria seria inovadora também pelo modo com que está recortando esses conhecimentos, que é a do entorno da noção de organismo. Então, essa teoria dos organismos, a pergunta fundamental é, outra vez, como um indivíduo se mantém íntegro ao longo do seu percurso de nascimento, desenvolvimento, morte. E aí os princípios são, um organismo individual mantém ativamente sua integridade estrutural e funcional, então, como que isso é feito, todos os organismos são compostos de células em algum momento de seu ciclo de vida, a manutenção do organismo em um nível requer mudança em outros níveis, as funções do organismo são compensadas entre si, a manutenção do organismo é uma função das interações com o ambiente abiótico e biótico, os organismos requerem fontes externas de materiais e energia para manutenção, crescimento e reprodução, como eles são mutáveis, as influências externas podem forçar a mudança, e a heterogeneidade de recursos no espaço e no tempo leva à variação nos padrões de ontogenia e história de vida. Então, em torno, eu não tenho aqui, por exemplo, uma divisão entre zoologia e botânica, eu teria uma teoria de organismos em que os diversos tipos de exemplares de espécies biológicas seriam consideradas a partir desses princípios. Ainda, a reprodução do organismo é tanto uma causa quanto consequência dos processos evolutivos e as propriedades dos organismos são resultado de evolução. O Schiner, aqui, ele vai fazer uma sub, né, um anexo a essa teoria de organismos para levantar princípios que são importantes e que são específicos dos organismos multicelulares, tá? Então, eu tenho a multicelularidade, né, que permite a especialização, na multicelularidade eu vou ver as interações célula-célula, eu vou ver a questão da especialização enquanto grupos de célula que levam à formação dos tecidos, a especialização das células é que garante essa emergência, né, das propriedades dos organismos, a modularidade, né, entre os seus, entre o funcionamento de diferentes tipos de grupos de célula e essa heterogeneidade na composição da célula ou do próprio organismo que é uma das características, né, do desenvolvimento lá do período embrionário à fase adulta. Então, específicos aí do pluricelular. E, por fim, a teoria da ecologia que, cujo interesse é explicar a distribuição dos organismos e aí também os vários princípios, então, os organismos são distribuídos de forma desigual no tempo e no espaço, interagem com seus ambientes biótico e abiótico, apresentam os organismos apresentam características que se diferenciam em função de padrões e processos ecológicos que, por sua vez, são heterogêneos, os organismos têm uma distribuição e interações que dependem, né, de contingências temporais e espaciais, as condições ambientais são heterogêneas em espaço e tempos, recursos são finitos e heterogêneos no tempo e no espaço, as taxas de nascimento e de morte são uma consequência da interação com o ambiente biótico e abiótico, as propriedades ecológicas das espécies são o resultado de evolução. Então, com isso, né, a gente tem aí as teorias, então eu retomei aqui para vocês aqueles níveis hierárquicos, né, e de que modo, só que agora, em vez de fazer a relação entre os níveis hierárquicos e o fluxo de energia, né, que mostrei na ilustração anterior, aqui, a gente vê de que modo as cinco teorias constitutivas estão se relacionando preponderantemente com cada um desses níveis de organização das moléculas até a biosfera, né, então teoria celular, dizendo respeito aí aos níveis de molécula e de célula, a teoria genética, dizendo respeito desde as moléculas até os indivíduos, a teoria dos organismos, células e indivíduos, teoria evolutiva, indivíduos e populações, teoria ecológica de indivíduos até biosfera. Grosso modo, né, para a gente apenas entender o que cada uma das teorias, né, que níveis hierárquicos estão aí sendo valorizados por cada uma das cinco subteorias. E aqui era só uma relação, também daria uma longa conversa, entender essas teorias num sistema, numa das opções que se dá, que tem sido de muito endosso aí pela comunidade de educadores, né, de, pessoal, de educadores de ciências, que é o modelo FRA, né, o modelo que pensa todos os componentes aí da educação em ciências, a partir de diversos tipos de saberes, então só para a gente relacionar que o que a gente está falando aqui, claro, é basicamente do saber científico e todos esses outros saberes, né, meta científico, interdisciplinar, saber pedagógico, eles não estão sendo esquecidos, né, uma vez que eu estou fazendo essa associação com o uso desse, desse modelo de teorias no ensino, achei que era importante só ressaltar que com isso a gente não está dizendo que saberes meta interdisciplinares e pedagógicos, enfim, que de alguma forma dizem, dialogam aí com o modelo do FRA, não são relevantes, tudo isso também é relevante para a composição de currículo, de programas de ensino, ou para a gente pensar essa área de conhecimento que é o das ciências biológicas. Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar, fico aí à disposição de vocês para responder suas questões, suas dúvidas, naquilo que eu puder, enfim. Obrigada. Tchau.